Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Clube do Rapel. Hoje eu vou ensinar você a fazer uma cadeirinha de rapel apenas com uma corda. Vem comigo, bora pro vídeo! Começando aqui, já mostrando pra vocês a minha corda aqui. Lembrando que dá pra você fazer essa cadeirinha também com uma fita tubular de no mínimo 1,20m, tá bom? Pra você tá fazendo esse sistema aqui de cadeirinha. Bom, pra começar, você passa a corda na sua cintura, na parte de trás, e já vem trazendo ela pra parte da frente. Chegando aqui, você vai passar, pegar por baixo das suas pernas a corda e coloca suas mãos dessa forma aqui. Feito isso, você passa essa corda que você pegou de baixo das pernas pra frente, faz o ajuste da perna pra que você fique mais confortável possível. Aqui a sua cadeirinha de rapel já está pronta, já está travada. Bom, agora a gente vai pegar o nosso mosquetão com freio 8 e já passar nessa parte da cadeirinha que o meu mosquetão é automático. E pronto, sua cadeirinha já tá preparada pra você fazer o seu rapel, a sua descensão. Aqui eu já vou passar a corda pra vocês verem como é que fica o sistema todo pronto. Passa a corda no mosquetão, inverte o lado do mosquetão e tá pronto pra você fazer o rapel. Se você gostou desse vídeo aí, já se inscreve se você não é inscrito, curte esse vídeo aí, compartilha com o seu amigo que tá precisando de uma cadeirinha e não tem, você consegue fazer ela, como eu disse, tanto com a corda quanto com a fita tubular de no mínimo 1,20m. Obrigado e até o próximo Clube do Rapel! Clube do Rapel!